Não sou eu que julgo um comportamento inadequado. Quem julga o comportamento inadequado são vocês. Então, tipo assim, cara, tem gente que mora em casa e que quer que o cão faça, entre aspas, uma segurança, ou seja, entre aspas, novamente, um alarme ou um alarde, né? E gosta do que o cão lata, tá? Então, o comportamento inadequado, ele é julgado por vocês. Agora, se você julga o comportamento de latir inadequado, o que vem sendo feito por vocês é o seguinte, vocês tendem a introduzir um comando pra resolver o comportamento inadequado. Vamos lá, só pra que vocês entendam o porquê que a minha metodologia de trabalho é um pouquinho diferente. Os cães, eles tendem a se antecipar. Então, eles tendem a prever o que vai ser feito por um estímulo reforçador. Então, eles vão tentar um estímulo reforçador pra esses momentos de comportamentos inadequados. Então, vamos lá. Se você, nesse momento que o seu cão vem latindo, vem causando, vem fazendo qualquer coisa do tipo, você chegar lá no seu cachorro e pedir pra ele sentar, e ele sentar, o que você tá falando pra ele? Vamos lá, vou fazer uma pergunta pra vocês e já logo na sequência eu vou dar a resposta. Você tá falando pra ele que toda vez que ele latir, você vai lá e pede pra ele sentar e ele vai ter que parar de latir. Só que, a introdução do comando, você tá mostrando pro seu cachorro que ele deve sentar e aí você recompensa. Então, você tá pagando o senta. Você não está pagando o parar de latir. Você tá mostrando pra ele que a antecipação, então ele tem que latir, depois você vai lá, pede pra ele sentar e ele para de latir. Daqui a pouco você vira as costas, ele volta a latir de novo. O que eu, a forma a qual eu trabalho, a forma a qual eu aplico a minha metodologia é a seguinte. Eu ensino vocês a como mostrar pro cão e como fazer o cão entender pra que ele tenha que parar de latir sem que seja introduzido um comando. Vocês conseguiram sacar a diferença? Aí, o que acaba acontecendo? Uma coisa que eu falo muito, que vocês adoram quando eu falo isso. A gente deixa de criar cães robóticos. Então, latiu, sentou, recompensou. E aí, depois latiu, sentou. Isso é uma robotização. E a gente começa a introduzir, na cabeça do cachorro, uma consistência pra que ele não seja mais um robô e pra que ele seja, sim, um cão o qual ele sabe como se comportar pra receber algo. Então, ao invés dele ir latir pra ele receber algo, e o algo pode até ser uma atenção ou uma bronca indevida, uma bronca inadequada que você dá, que vem gerando reforço, o que você vai falar? O que que... Quando você usa a minha metodologia, o que acaba acontecendo? O cão entende que não é latindo que ele ganha. E sim, quando ele fica quieto, ele é recompensado. Automaticamente, a gente ensina pro cachorro o seguinte. Latir não te dá recompensa. Então, o latido acaba baixando. O que te dá recompensa quando você fica quieto? E aí, quando você fica quieto, é quando você exerce qualquer outro tipo de comportamento. Então, sei lá, quando ele fica deitado, sentado, ou quando ele fica ao seu lado, ou simplesmente quando ele não late. E aí, você deixa de corrigir. E aí, entra numa coisa que eu gosto muito, eu trabalho muito. Então, você esquece de corrigir e você ensina o correto. Quando você ensina o que o cão tem que fazer, quando você ensina o correto, o que acaba acontecendo? O cão tende a trabalhar mais pelo correto. E aí, ele esquece do comportamento inadequado, que não é o correto. Ok? 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 E aí, ele esquece do comportamento inadequado. E aí, eleike,